Em Campos, um giro pelas notícias. Polícia Federal intensifica fiscalização para coibir a boca de urna em Campos. A Polícia Federal, que está com seu efetivo reforçado, está acompanhando, fiscalizando e coibindo irregularidades durante as eleições. Nossa equipe de reportagem acompanhou o momento exato em que os policiais abordavam algumas pessoas em atitudes suspeitas, nas proximidades do Colégio Municipal José Carlos Pereira Pinto, em Nova Brasília. Durante a abordagem, os policiais verificaram a documentação e vistoriaram o veículo, onde foram encontrados alguns santinhos, que poderiam estar sendo distribuídos nas proximidades daquele colégio eleitoral. Havendo identificação de realização de boca de urna, as pessoas envolvidas no processo sofrerão as sanções previstas na Lei nº 9.504, podendo ser punidas com detenção, que variam de seis meses a um ano, e multa no valor de 5 a 15 mil o FII. Lembrando que, no dia da eleição, é permitida a manifestação silenciosa, porém, a reunião de um grupo de pessoas que caracterize boca de urna, não, informou o blogueiro amigo Washington Luiz.